Oi meus amores, meus filhos! Tudo bem, vocês? Tô com saudade, gente. Como é que vai passar? Pouco logo a gente vai receber assim, ó, frente a frente. Então, vocês lembram da história dos três porquinhos? Tinha lá dos três porquinhos que um fez a casa dele de palha e o lobo foi lá e... acabou com a casa dele. O outro fez a casa de... madeira, muito bem. Então, o lobo foi lá e acabou com a casa dele. Por fim, eles tiveram a brilhante ideia de ter uma casa de tijolos que o lobo não conseguiu entrar, certo? E eles viveram felizes para sempre. Bom, mais ou menos, porque essa história continua. Vou contar pra vocês uma coisa. Os três porquinhos viveram muito tempo naquela casa de tijolos. Só que eles já estavam enjoados já de morarem juntos. Eles quiseram conhecer coisas novas. Então, o porquinho mais novo falou que ia viajar. Falou assim, não, eu vou conhecer um lugar diferente. Vou viver num lugar bem diferentão. Ele pesquisou na internet num lugar bem diferente. Ele comprou, sabe aonde? Um dos polos. Polo Norte. Pô, eu vou morar no Polo Norte. Acredita nisso? Ele foi morar lá em um igu. Vocês sabem o que é um igu, né? Tem um aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Dá pra ver? Então, o porquinho mais novo foi morar no igu. E ele estava vivendo junto com um monte de gente. Quem mora no igu são os esquimóis. Então, ele se juntou com os esquimóis. Falei assim, eu vou morar no igu. E foi morar no igu. Aí, vocês já sabem o que aconteceu. Do nada, tinha um dragão. Um dragão, sim, gente. Um dragão que rocha de fogo. Falei, ah, muito fogo. Esse dragão apareceu. E ele derreteu a casa do porquinho inteira. Vocês não estão dando? Entendeu? Inteira. Inteira. Porque a casa era de gelo. Gelo com fogo, o calor derrete. Derreteu. Até o cachorro já falou. Porque derreteu. Vocês ouviram o cachorro lá? Não, não sei o que é o cachorro. Esse vocês não conhecem. Então, derreteu a casa dele. Foi desesperado. Ligou pro outro irmão dele. O irmão do meio. E você sabe onde o irmão do meio estava? Em cima de uma árvore. É, lá em cima, assim, ó. Com o celular. Caçou no sinal da internet. Meu Deus do céu. Quando conseguiu a internet, eles estavam fazendo vídeo chamada. Oi, irmão. Eu tô desesperado, meu irmão. Você não tá entendendo. O dragão veio aqui. Soprou, 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 soprou. Fogo na minha casa. No meu iglu. Você não tem noção. Derreteu tudo. Estou desesperado. Pegando o avião. Indo pra ir. Aonde você está? O irmão dele. Lá em cima da árvore. Irmão, como assim? Ih, tá falhando, irmão. Não tá pegando. Oi, irmão. Derreteu a sua casa. Meu Deus. Vem aqui pra minha oca. Eu tô morando aqui com os indígenas. É, cara. Tá falhando, gente. Ele é assim. Oi. Oca. Vou te mostrar. Calma aí. Olha só. Como é que é a minha casa? Esse daí da porta é o Tupi Guarani. O nome dele. Não é nem a língua. É o nome dele mesmo. Porque não tinha nome e botou o Tupi Guarani. Só o nome dele. Esse é o mal oca. Onde eu moro? Voltou? Vem, irmão. Pode vir pra minha oca. Vem que tem espaço. Aqui cabe todo mundo, entendeu? Todo mundo fica pintado mesmo. É muito legal. Agora eu vou descer aqui da árvore. Porque eu vou fazer a dança da chuva. Tá? Beijo. Tadinho. O irmão dele lá em cima da oca. Tinha nem se na internet. Como é que vive na oca sem senha de internet, gente? Não dá. Enfim, porquinho mais novo foi, pegou o avião e chegou lá na tribo deles. Estava lá na Amazônia, sabe? Então, chegando lá na tribo, fez dança da chuva. Assim, alguma coisa do tipo. Eu não sei. Eu estou indo. Mas é parecido. Então, só que o dragão, não satisfeito, foi atrás deles. Porque ele queria, porque queria botar fogo nos porquinhos. É muito triste essa história. Quando eles chegaram na oca A oca não tem porta A oca não tem porta Você entra e sai O dragão não precisou fazer nada Ele chegou Cuiva Assim Tá tudo bem? É melhor a gente não ouvir mais Então Ele pegou, soprou a oca inteira Botou fogo na oca Tem noção? E outra coisa muito triste que aconteceu Porque pegou fogo na oca deles Pegou fogo na oca do chefão lá da tribo Pegou fogo em geral Os índios ficaram sem a oca Tem noção? Os forquinhos foram Ligaram pro irmão mais velho Então irmão, aonde você tá? Aí ele falou Tô aqui em São Paulo No meu prédio Aí ele, no prédio de São Paulo? Você largou a mamãe Que tá morando no prédio de São Paulo É, tô morando no prédio de São Paulo Bem mais seguro Tem porteiro Tem segurança Tem quadra de esportes Tem piscina Vocês sabiam que agora eu sei nadar? Eu sou um pouco aquático Vocês não tem noção não Enfim Ligou pro irmão Falou Irmão, contou tudo o que aconteceu, né? Eu tava lá no iglu e tal Aí veio o pregão do nada Do nada Eu não sei da onde veio esse pregão Foi lá Soprou, 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 soprou Fogo Irmão Fogo Fogo Na minha casa Derreteu Porque eu não lequei de gelo, né? Derreteu tudo Depois liguei pro meu irmão Meu irmão tava em cima da árvore Que não tava tendo sinal Essas coisas e tal Porque, né? No meio da máquina Não tem sinal Não tem internet É muito difícil Liguei pra ele conseguir ir pra lá Pra tribo dele, sabe? Chegando lá Não sabe o maior que bom Cara, o gelão apareceu Ele me achou Ele me achou Eu fiquei passada Ele me achou Foi lá Soprou em cima da oca Acabou com todo mundo Todo mundo teve que fugir Os índios Tudo correndo no meio da mata Coisa horrorosa Mas, enfim Conseguimos Nós conseguimos Não, irmão Agora a gente chegou aqui A gente tá seguro Tenho certeza Aqui tem porteiro Tem, cara Tem piscina A gente vai nadar na piscina Se ele vier A gente vai tá nadando E a piscina não pega fogo E tá tudo certo Ótimo Gente Vocês não sabem Vocês não sabem Quem apareceu voando Em volta do prédio Vou mostrar o prédio pra vocês Ó o prédio deles Tá vendo? Prédio enorme O que é que ele dá pra ver As coisas que ele tem A piscina A quadra de bôlei A sala de jogos Várias coisas Um prédio super legal Enfim Eles estavam lá no prédio Só ouviram assim Não sei se esse som De um dragão Tá Mas é um parecido Voando muito Muito Aí eles olharam assim Pela janela É um dragão É um dragão Você é mais desconte Aqui O que a gente faz agora? Ele é porteiro Seu Zé Tá Portaria? Então Seu Zé Olha só Quando o dragão aparecer Você não deixa ele subir no prédio Eu sei que ele não sabe O meu elevador Seu Zé Eu sei Mas não deixa O seu papel É proteger a gente Liga por seguranças Não sei Pega uma rede Pega a rede da quadra Da quadra de bôlei É Taca em cima Prende Ai meu Deus Seu Zé Não Ele vai pegar a gente Ele quer a gente Ele quer comer a gente Porque nós somos Porquinhos Deliciosos Deliciosos Eu sei Então Tá O que a gente vai fazer? A gente vai descer A gente vai encarar eles Vamos? A gente aprendeu Moitar com a Tia Mardini Aham É Quando a gente estudava Com a Tia Mardini Ela ensinou A gente vai descer A gente vai tentar Ele Vamos pegar ele Direto Estamos descendo Tá bom Seu Zé Vamos Desce descendo Ai meu Deus Tô pesado Bora Juninho Digamos Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus Ele tá muito perto Tá muito perto Prepara pra lançar a bomba Vai Juninho Ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Pega você Não conseguimos Não conseguimos Vem eu pro seu Zé Vem eu pro seu Zé Seu Zé da porteira Seu Zé Precisamos Precisamos da água Da piscina Nós vamos apagar Acabar com o fogo dele Pega a mangueira Pega a mangueira do mangueiro Tá bom Seu Zé Seu Zé Seu Zé foi pegar Bom gente Trabalho em equipe Todos pegam a mangueira Segura No 3 A gente aparece Quando ele gritar Pra soltar o fogo A gente taca água Dentro da boca dele Vai Vamos aguardar o grito Agua Tá morrendo Ele morreu Em portugada Conseguimos Yes 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 Conseguimos E nós vamos viver No nosso prédio Yes Vamos virar porquinhos Aguéticos Fim da história Espero que vocês tenham gostado Da nossa história maluca Beijo Vem tá com Deus